Fala faraó, tudo firmeza com vocês, que é a game falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal, mais um vídeo comentando aqui do Injustice 2, dessa vez comentando o Clash, a Foxy Grampa vs Gunshow, mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like, seu compartilhamento para me ajudar na divulgação e principalmente na produção de mais vídeos como esse, se inscreva no canal, se torne um faraó, botão vermelho logo abaixo, clique nos sininhos para receber as notificações, perdão, perdão pelo barulho do meu telefone, bora lá, Batman contra Firestorm, Eu arrisco dizer que é o melhor Batman contra o melhor Firestorm, então, vamos lá, já começando a luta aí, conseguiu entrar ali com a capa, né, o Jump 1, o Foxy Grampa, conseguindo um dano aí de 364, lembrando que o Batman não usa barra para combar, na maioria dos casos, né, de qualquer forma, maneiro, o Firestorm, ele tem uma match muito foda, tipo, ele é muito forte o Firestorm, mas o Gunshow não está conseguindo aí o jogo dele, o Grampa está impondo e está impondo bonito, tentou fazer um cross, ele entrou overhead, vai combar e vai matar, Queimou a barra ali, ainda matou com o F3 ainda, não precisa fazer aquele F3 ali não, mas fez, né, é um pouco chato de fazer aquilo ali, então, ok, plus frame, e ativou a trade, e agora o Firestorm vai atropelar, vamos ver se o Foxy Grampa sabe defender, defendeu bem, até, Quebrou o Armor ali, ok, está fazendo o combo, vai fazer o Restand? Vai fazer o Restand, defendeu muito bem ali o Gunshow, entrou o F3, ok, D2, vai fazer, vamos ver o que ele vai fazer de novo, forçou o Clash aí do Gunshow, Foxy Grampa realmente está atropelando o Gunshow, que está perdidaça na match, não conseguiu fazer absolutamente nada, lembrando que é uma FT5, e é o melhor Firestorm contra o melhor Batman. Vocês, há um tempo que vocês me pedem para trazer o Firestorm aqui para o canal, ok, defendeu muito bem a magia low, lembrando que se o Firestorm usar ela de perto, dá para punir, tá, mas de longe não, então, ok, entrou o, Nossa, olha esse combo, mano, cafaquinalho do Foxy Grampa, converte perfeito demais, cara, e vai matar, matou, atropelou no primeiro jogo aí o Foxy Grampa, mostrando um excelente domínio do Batman, Eu acredito que, essa match ela é muito, acho que, 6-4 para o Firestorm, eu acho que é 6-4 para o Firestorm, ou 5-4, porque o Batman não pode zonear, né, não pode zonear o Firestorm, Se o Batman tentar zonear o Firestorm, ele taca aquela armadilhazinha no chão, e como eles aumentaram o tempo que o Batman demora para tacar os Batarang, então, é foda, Sem falar que ele pode tacar aquelas bolinhas de fogo para frente, que é height, mas tira um dano muito alto, cara, e se ele queima a barra, é quase impossível de desviar, é muito rápido, Mas, de qualquer maneira, estamos de volta aí, já começou pulando ali, já tomou um B2 ali do Batman, tomou, tomou a bolinha de fogo que eu falei, que é o DF1, Entrou novamente com a capa e o Jump 1 ali, muito bem jogado pelo Foxy Grampa, que já tem um gancho no corner, não tem a trade do Batman ali, Plus frame, plus zero, é ótimo, ok, conseguiu a abertura que precisava o gancho, e já tirou ali quase que, nossa, mano, 518 com uma barra, Foi duas barras, na verdade, né, ok, lembrando que quando o Firestorm usa essa explosão com a barra, gente, é mais 6, Então, o Foxy Grampa está respeitando bem, olha essa conversão, ok, plus, plus frame, usando a trade ali, plus, e matou, levou aí, Foxy Grampa, Novamente levando aí, ok, eu acho que o Gancho tem que estar, o Foxy Grampa não está deixando, cara, está indo para cima mesmo, E está mostrando um puta Batman, né, novamente ali, não tem o, os Batmecânico, mas conseguiu o overhead ali, Lembrando que se o, se o Gancho defendesse era plus 6, então, plus 6 não, desculpa, plus 5, então, o Batman estaria na vantagem de qualquer jeito, Mas, se tomar o overhead é pior, porque dá para combar, novamente usou a interação ali com os, os Batrang Mecânico, E vai fazer o restand, reset, dropou ali, mas entrou com a trade ali, entrou o F3, e caramba, mano, Foxy Grampa está atropelando o Gancho, hein, e essa match nem é tão fácil assim para o Batman, ok, Lembrando que o D1 do Firestorm tem uma hitbox muito boa, e ele é 6 frames, ok, ativou a trade, está ganhando um pouquinho de vida, Vamos ver se ele vai conseguir fazer o 50-50 do Firestorm, entrou o overhead ali, vai doer esse combo, hein, A trade conseguiu entrar ali, e vai doer muito esse combo, 440, 3.40, entrou o low ali, só vai, só vai, nossa, mano, Depois que bufaram o F3 do Firestorm, nem o AI recover resolveu, muito E, bem jogado pelo Gancho, excelente comeback, 1x1, tudo igual, é isso que a gente quer ver, a gente não quer 5x0, a gente quer 5x4, no mínimo, Porque quanto mais a gente poder ver mais desse Batman, que é um Batman difícil de encontrar, Já que o Foxy Grampa é da Inglaterra, pra quem não sabe, né, do Reino Unido, O Firestorm tem um Gancho, ele tem um canal no YouTube, cara, posta umas lutas bem legal lá, Quem quiser dar uma olhada, é só colocar aí no YouTube aí, é o Gancho, ele posta umas lutas muito legal lá no canal dele, E, o Foxy Grampa é um Batman um pouco complicado de, da gente ver, né, mas quanto mais a gente vê, melhor, ok, Já começou no low ali, convertendo ali no F3, wake up, esperou um pouco, deu with punish, Cara, eu nem sabia que dava pra fazer with punish nessa explosão, enfim, ok, tá combateando, Nossa, mano, não acreditou ali, queimou a barra pra poder combar, e agora sim, queimou a barra, Olha de onde pegou esse B3, tá fucking nada, ok, tá no corner, ativou o escudinho ali, Lembrando que o escudinho do Firestorm é muito rápido, eu acho que são 2 frames, ou 3 frames, assim, pra ele ativar, E ele perde menos dano, e o dano dele diminui consideravelmente, tipo, o dano que ele toma, não o dano que ele dá, O dano que ele dá é normal, o dano que ele toma diminui consideravelmente, Galera, essas travadinhas que fica dando aí, é do, do, da live lá, do Stream War, tá, Isso aí eu não tenho como controlar, não, desculpa, deve ser provavelmente o jogo que tá travando um pouquinho, Já que o Fox Grampa é de outro continente, né, então, né, ok, de qualquer maneira, Conseguiu fazendo pressão ali com os Bataranguex, defendeu muito bem ali o gancho, a pressão do Batman, Usou o Interactive ali pra sair do corner, tá travando legal, mano, caralho, ca-fucking-lalho, Ok, tá travando, pessoal, não é o vídeo, tá, não é meu vídeo que tá travando, é a Stream War, E não tem como eu controlar isso, os travamentos do meu vídeo, eu já resolvi pra vocês, Vocês tão ligados aí, desde o vídeo do Happy Power, então, realmente, como do trava a stream do cara, Não tem como evitar, né, de qualquer maneira, tá tentando, eu tô sentindo falta dele fazer o 50-50 do Firestorm, Cara, o Firestorm tem tipo o ataque do Atrocitus, que ele tem um overhead knockdown, E ao mesmo tempo ele pode converter pra esse... Essa armadilha de fogo aí, de qualquer maneira, levou aí, com até grande facilidade, o Game 2, cara, Ganchou, 2x1, caramba, eu conversando com vocês aí, ele atropelou o Game 2, Eu nem vi a barra do Grampa indo embora, a segunda barra de vida, ai, ai, ok, O Foxy Grampa vai manter o Batman, lembrando que essa é uma FT-5, Só quem perde pode trocar de personagem, mas o Foxy Grampa não tem outro, agora que o Deadshot morreu, Então é só Batman mesmo, vamos lá, 2x1, Ok, conseguiu um G2 ali, caracete, mano, olha esse combo, Não usou ali os... Olha esse 50-50 do Batman, lembrando que quando ele tá com os Batman Mechanic, O Slide fica safe, então, é um 50-50, né? Muito foda, por sinal, gosto bastante, ok, tentou carregar um pouquinho ali o... A Trade, o Ganchou, conseguiu até, né, na verdade, Defendeu ali a armadilha de Plus Frames, Novamente, Molten Trap, que se eu não tô enganado, é esse que é o nome do ataque, mas enfim, Entrou o Batman Mechanic ali, mano, o Foxy Grampa ainda conseguiu converter ali, vai machucar, 271 aí, de um Batman Mechanic, O Batman continua muito forte, gente, não sei quem falou que o Batman morreu, Eu achei isso injusto, né, nos Batarang, mas fora isso, O Batman continua incrível, ok, Tá zoneando um pouco agora o Ganchou, Tentando manter o Batman longe, O Foxy Grampa tá respeitando o zone, Tomou, e vai doer esse combo, cara, Nossa, vai fazer o 50-50 com a Trade, É muito absurdo isso, olha isso, gente, Cara, ele tira muito dano, Nossa, excelente Recover ali, E esse Back Dash, mano, Durante o Air Dash ali, velho, caralho, Ainda conseguiu a abertura ali, Dropou o combo, Dropou não, o IFO F3 ali, E entrou novamente aí com D1, E o... Eu não vou ficar falando o nome desse ataque não, gente, Porque ele é muito difícil, O comando dele é... É B... Não, é BD2, Não é DB2, não, é BD2, É o comando trocado, Dá uma ódio quando a Netherrealm faz isso, De qualquer maneira, Lembrando que quando o Firestorm explode, Assim, é safe, tá, Na defesa, eu acho que é menos 2, Menos 4, troca assim, De qualquer maneira, Novamente ali, Conseguiu uma abertura ali na Molten Trap, Novamente a Trap, Tiro de Fogo no chão, Novamente, E vai matar num Clash Boy aí, 3x1, Gun Show, Cara, o Gun Show é o melhor Firestorm, Isso aí ninguém tem dúvida, E o Firestorm, Ele tomou um buff, Que... Meu Deus, Ele tá muito forte, Cara, Se você quis jogar de Firestorm, Agora é sua chance, Ele tá muito AP, Vale muito a pena, Ele tem muito 50x50, Mas muito 50x50 mesmo, Ok, Fez um barulho esquisito aqui, Mas foi o PS4, Foi o microfone não, De qualquer maneira, Estamos retornando aí, 3x1, Gun Show, Vamos ver, Fox e Gun, Pra conseguir recuperar, Já usou ali, Já tá com os Bate Mecânica, Ele tomou o overhead do Firestorm, Que é safe, Menos 5, Se eu não tô enganado, Nossa, Olha esse anti-aéreo, E olha essa conversão de combo, Vocês podem estar me perguntando, Pra que ele taca a trap longe, E depois dá o F3, É pra farmar a barra, Gente, É a mesma coisa do Super Gale, É simplesmente pra farmar a barra, Eu prefiro invocar o escudo, Porque você farmar a barra, E ainda ganha defesa, Mas, Ele tá preferindo tacar a trap, Então, Tudo bem, Entrou o D1 aí, Com a explosão, E usou a trade, Cara, Não entendi porque ele usou a trade, Mas tudo bem, Não fez sentido na minha cabeça, Por que ele gastou a trade, Mas, Tudo bem, Ele levou aí a primeira barra, Novamente entrou com a trap aí, Tá vendo, Usou o escudo aí, Que faz um pouquinho de barra, E você fica, Tomou menos dano, E é menos dano mesmo, Novamente de anti-aéreo ali, Ok, Não conseguiu, Não tá conseguindo agora ali, O Fox e Gun, Não tá conseguindo uma abertura decente, Entrou novamente ali, O G2 do Firestorm, Que é muito bom, Por sinal, Explosão, Plus frame, Batarangue, Batarangue, Não gente, Desculpa, A trade do Batman, Entrou ali, Tá no corner, F3, Excelente defesa por parte do Gun Show, Excelente jump ali, Do Fox e Grampa, Ok, Usou ali o, O B, F3 do Firestorm, Pra poder sair do corner, Dropou ali o, Nossa mano, Olha essa conversão, Caralho, Fucking ralho, Achei com o F3, E o Ifá, Não o Ifou, E matou ali, Ok, Trap, Novamente a Trap, Quando ele tá longe, Essa Trap é muito feita, Explosão, E vai matar no Chip Damage, Lembrando que o Firestorm, Ele dá muito Chip Damage, Usando o D1, E a Explosão, Explosão Atômica, Ele dá muito Chip Damage, Então, É uma coisa assim, Tem que tomar cuidado, De qualquer maneira, 4 a 1 pro Gun Show, Ele está em Match Point, Contra o Fox e Grampa, Vamos lá, Espero que o Fox e Grampa, Recupera aí, Começou atropelando, No primeiro jogo, Aí o Gun Show, Agora tá passando o caminhão, O Rudo, E tudo que ele tem direito, Porque ele ganhou 4 seguidas, Vamos ver se o Fox e Grampa, Consegue aí, Mas realmente, É uma match muito complicada, Para o Batman, É realmente muito difícil, De qualquer maneira, Vamos ver aí, Match Point para o Gun Show, Mas ele ganha essa luta, E acaba o Clash, Entrou os Bat Mecânica, Ele já levantou no Wake Up, Da explosão, Lembrando que ele não é o Wake Up, Do Firestorm, Ele não é Invencível, Mas como ele faz, Meio que uma explosão, Um escudo assim, É meio difícil, Punir ele, Ok, Tá caindo as traps, Entrou o Mechanic ali, Conseguiu uma abertura, O Fox e Grampa, Tem o Gun Show no corner, Vamos ver o que ele vai fazer, Preferiu o Plus Frame ali, Excelente punição, No uso da interação ali, Do Gun Show, Conseguiu fazer, Conseguiu fazer o Vortex, O novo Vortex do Atman ali, E tá atropelando, Tá atropelando, Já tirou quase a vida toda, Primeira barra toda ali, Do Gun Show, Usou um B3 ali, Plus Frame, Novamente usando a trap, Ele tomou o Mechanic ali, No Jump, Plus Frame, Nossa, Tá defendendo muito bem, Esse, O Gun Show, Agora tem o Batman no corner, Firestorm no corner, É perigoso, E conseguiu uma abertura ali, Com o F3, Conseguindo aí, A mudança de cenário, Cara, Cafu que ralho, O UFO overhead ali, Excelente grab, Muito bem jogado, Pelo Fox e Grampa, Que eu espero que recuperem a match, Pelo menos pra gente poder ver mais, De qualquer maneira, Tá travando um pouquinho, Mas é, A Stream War, Ok, Defendeu ele, Isso é muito, Muito, É tipo o Black Adam, Firestorm, Tá ligado, Ele tem, D1, E um poder safe, Isso é muito forte, Então, Firestorm abusa bastante, Do D1, Com, Essa explosão, E sem falar, Que se ele usa D1, Explosão, Com barra, Ele consegue com barra, Usando F3, Então, Realmente é muito perigoso, Entrou o grab ali, Plus Frame, E vai doer esse combo, E vai machucar, E vai machucar, E muito, Plus Frame, Chip Damage, Olha o Chip Damage, Gente, Olha o Chip Damage, Que o Fox e Grampa tomou, Nessas explosões, Cara, É muito o Chip Damage, Véi, Nossa, Mano, Quando ele conseguiu uma abertura ali, O ganchou, Del Cauter de D1, Entrou o G2 ali, Antes da explosão, E vamos ver, Que que ele vai fazer, Ok, Vai fazer o Vortex, Fez o Vortex, Entrou, B3, G3, Dropou o combo, Péssima hora, Para dropar o combo, Porque a situação, Está delicada, Mou, Trap, Trap, Nossa, Mano, Queimou a Trade ali, Fudeu, Queimou a Trade, Está recuperando vida, E entrou a Mou, Trap aí, E levou aí, Ganchou, 5K1, Sobre o Fox e Grampa, Então é isso pessoal, Vou ficando por aqui, Muito obrigado a todos, E até a próxima meus queridos,